Estamos começando mais um Operação de Risco e eu vou te avisando logo de cara, se prepara, pois o programa hoje tá especial. É muita correria, é muita perseguição, é muito mão pra cabeça, pé na porta e bandido na cadeia. Já aproveita, pega o seu celular, já avisa pelo WhatsApp, olha, o Jorge Nordelo já tá no ar com Operação de Risco, pois eu tenho certeza que você vai gostar. Seguimos direto para a cidade de Mogi das Cruzes, que fica no Alto Tietê, em São Paulo, chamada Grande São Paulo, a Polícia Militar localizou uma determinada zona de risco, uma favela perigosa. Eles cercaram todas as entradas dessa comunidade. Sabe pra quê? Para tentar localizar traficantes armados. Você vai acompanhar agora toda essa operação da PM de São Paulo. É hora de ação. O suspeito foi interceptado e agora passa pela entrevista. Música Música Se você falar aqui, ela faz um velho, vamos fazer um monte de rádio, vai fazer um monte de rádio, vai fazer um monte de rádio, vai fazer um monte de rádio. Esse é o meu papo, esse é o meu papo, esse é o meu papo, quem é esse menino aqui falando pra mim, quem que é? Quem que é esse menino aqui? Sou eu, preciso falar mais alguma coisa, preciso mostrar mais alguma coisa, preciso mostrar onde você vai, meu bagulho, entendeu? Então tá tudo filmado, certo? Então conversa distanciada aí, tranquilo, é, mas eu não vou buscar esse negócio aí, tá bom? A oportunidade aqui pra você conversar com alguma coisa pra ele dizer agora, tá? Esse indivíduo, ele foi filmado, né, fazendo tráfico de drogas e ele escondeu essa droga em outro local, tem filmagem a respeito. Ele, supostamente ali, pelo que o pessoal tá levantando, ele tá passando identidade falsa, tá passando uma identidade que não é a dele. Mas aí a gente vai colocá-lo ali, vai conduzi-lo, vai até o local que vai lá praticando tráfico pra ver se confirma todas as denúncias e, posterior, a gente vai ver essa identificação dele também. Que não é raro também eles passarem outra identidade por estar procurado pela justiça. É comum, isso é muito comum. Então dá o nome do irmão, dá o nome de um parente, muitas vezes até o nome de um parceiro de cela, que ele fez amizade ali, que ele sabe que o cara não tá devendo nada. Pega os dados principais ali, eles têm esse viés, mas a força tática, a rocã, vai pra cima e vai fazer apreensão aí se for necessário aí. O abordado não convence, recebe voz de prisão e é algemado. Os policiais fazem uma vistoria minuciosa em todos os locais. Nenhum obstáculo é suficiente para atrapalhar o cumprimento das buscas. O que você vendia aí, Diogo? Cocaína? Quais drogas você tem? Hã? Só pedra? Quanto que tá pedra? Tá louco, não tá longe. Tá em 0,4? É esse aqui mesmo? Precisa uma pedrinha aqui lá de fora. Tem mais alguma coisa aqui, Diogo? Só essa, né? A minha era só essa. A minha era só essa. Deu uma girãozinha aí, ô filho? Tudo craque, Sérgio. E... Pós-grande-sato, aparentemente caindo, né? Mas aí você fez o trabalho de perícia pra ser constatado se realmente eu tô caindo. Esse aqui aparentemente é pedra de craque. Mas também após o serviço aí de constatação no IC, vai ser falado com exatimão. Isso é só um pouco, né, Sérgio? Com certeza ele reabastece em locais aqui perto dentro, né? Com certeza. Com certeza. Isso aqui é o famoso alojinho, né? O cara que vende em pequenas quantidades aí. Mas é o serviço nosso aí, da Polícia Militar, né? Tem que fazer um pouco de cada vez. Muitos carros que são roubados em São Paulo vão pra região da Grande São Paulo ou interior de São Paulo. E uma das rodovias mais intensas é a rodovia Ayrton Senna. Muita gente conhece. É uma rodovia enorme. Corta praticamente toda São Paulo. A Polícia Militar está muito atenta em relação a carros roubados. A Polícia de São Paulo tem câmeras que conseguem verificar e ler automaticamente placas. E com isso a polícia tem recuperado muitos carros. Diretor Eduardo coloca no telão já algumas imagens dessa perseguição frenética que você está acompanhando. Viatura na contramão. Por quê? Porque tem um carro roubado que foi identificado. Mas é óbvio, a pessoa não quer ser detida. E a Polícia Militar fez um grande cerco de perseguição e o criminoso, altíssima velocidade. Pra não ser preso, é tanta velocidade e tanta barbaridade no trânsito que eu já vou te adiantar. O criminoso capota o carro. Você pode falar, pô, Lordelo, capotou, ele foi preso? Foi preso. A gente fica contente quando o criminoso é preso. Mas o carro foi capotado. O carro acabou. O carro é perda total. E se a vítima desse carro não tem seguro, como é que fica? Então é uma ocorrência que eu fico muito contente com a ação da polícia. Mas infelizmente, esse sem vergonha, ele poderia ter parado o carro inicialmente, já se entregado, e o carro seria devolvido à vítima. Mas você vai ver daqui a pouco que infelizmente a vítima recuperou um carro capotado. Põe no telão, diretor. Celente da Mata, estamos indo pra onde agora? Estamos indo pra Rodoji Arton Zena, em um veículo da Vinote, no dia 1229. As arrumações vão chegando, Lordelo. As viaturas Zuba F também estão mandando apoio. A viatura do 31º Batalhão, a caminho do local, hein? O piloto da viatura se desloca com extrema perícia e rapidez. Pirou o periente. Coloca com a esquerda aqui, ó. Peraí, estamos chegando no local agora, né? Vitor, que é o hotel que o veículo, a princípio, capotou. O carro só livre, capotado. Rodovia interditada, né, tenente? É, Arton Zena. Os policiais estão tentando fazer o fluxo do trânsito que fluem, mas é a princípio. A gente capotou a princípio dos indivíduos. Vamos lá até o local. Vamos conferir aqui o tenente da Mata, equipe do 31º Batalhão aqui de Guarulhos. Por que você fugiu da viatura aí? Carro roubado? Não. Por que você fugiu então da viatura? Porque eu estava com um flagrante ali, um pozinho. Ó, e fugiu todo esse tempo do carro. É, filho, eu estava louco já, mano. Mas o carro estava no nome de quem? Estava no nome de dois donos, eu acho. Nem sei. Aí você fugiu e deu trabalho para a polícia militar aí? Apontou o veículo? Que loucura, mano. Que loucura, mano. Que loucura, mano. Que loucura. Você estava pauzinho no carro? Estava pauzinho. E por que você não atendeu a viatura, a hora de parar da viatura? Que loucura, porque eu estava com pauzinho, já estava no carro também. Que loucura, mano. Você já tem passagem pela polícia? Que loucura, mano. Tem passagem já? Eu tenho um surto aqui errado, mano. Curto? Que loucura, mano. Você ficou quanto tempo preso? Nove meses. Nove meses? Está apagando? Curto ainda, não? Não, não. Deve dar. O carro em fuga ficou com as quatro rodas para cima. A princípio, ainda não é caráter geral, mas a equipe foi abordar ele e ele evadiu das viaturas. Eu acolhei mais informações para ver qual que é a real situação. Terente Coelho, foi uma intensa perseguição. E aí, várias viaturas no apoio, né? E várias viaturas, viaturas do 29 Batalhão, dois de ouro, da rodoviária, do 31 Batalhão, Guarulhos aqui. Eles vieram da Zona Leste e adentraram a área de Guarulhos. No veículo, o cidadão aí perdeu o controle, fugindo das equipes e atravessou de uma pista, da pista local, para a pista expressa aí, capotando o veículo. Podia causar um mal maior aí, né? Graças a Deus não atingiu nenhum veículo de cidadão de bem aí que passava pelo local no momento. O indivíduo está detido aí pelas equipes e as equipes em averiguação aí, para ver qual a procedência desse clima. O local onde o bateu foi aqui, nesse acostamento, no guarda-irreio. E rodou e foi ao lado esquerdo da pista, na ordem, olha só. O que é mais uma procedência, acompanha a lei, o que é que está na mão e agora vai participar de ele, para dar mais providência. Uma das coisas mais difíceis para a polícia aprender é estelionatário, é o chamado 171. E eu vou logo te dizendo o seguinte, o Brasil virou terra de ninguém relacionado a isso. Muita gente tem perdido dinheiro, eu quero fazer um alerta agora no programa. O novo golpe do bilhete premiado voltou. Só essa semana, eu conversei pessoalmente com duas pessoas. Uma delas é da televisão, uma diretora famosa de TV, não vou falar o nome, que ela é minha amiga, perdeu 200 mil reais. E a outra, moradora da zona oeste de São Paulo, uma senhora de 75 anos, golpe do bilhete premiado, perdeu 180 mil reais. As duas em depressão, as duas não sabem mais o que fazer. E a polícia tem dificuldade, porque o estelionatário ganha muito dinheiro. Você imagina, só de uma pessoa, 200 mil. E eles ficam mudando de casa. Mas, polícia civil do Rio Grande do Sul, e eu vou mostrar aqui com exclusividade. E isso me dá um prazer imenso, porque eu adoro ver estelionatário preso. Diretor Eduardo, já coloca algumas imagens dessa ocorrência, onde a polícia civil estoura uma casa de um estelionatário que fazia golpe com um novo bilhete premiado. Olha aqui, frisa a imagem, diretor. É isso aqui, isso que você está vendo é um bilhete, que teria, nesses dois casos que eu contei, a pessoa foi iludida que 18 milhões ela ganhou nesse bilhete premiado. Está aqui, eles fabricam um bilhete igualzinho feito pela loteria. E eles saem às ruas procurando idosos em bairros bons. Você que está me assistindo, tenho absoluta certeza que você conhece gente que caiu no golpe do bilhete premiado. Pode ser essas pessoas. E outro detalhe, sem contar os golpes via digital, via PIX. Todos estelionatários ganhando muito dinheiro, legislação não ajuda, mas nesse caso, polícia civil do Rio Grande do Sul invade a casa, arromba a porta. E você vai ver, você vai ver o que esse malandro tinha dentro da casa para ludibriar pessoas inocentes nas ruas. Então vamos ver agora como foi essa ação da polícia contra um estelionatário no Rio Grande do Sul. É hora de ação. Nós estamos indo buscar alguns criminosos especializados no golpe do bilhete. Já fizeram diversas vítimas, tanto no Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Totalizando um prejuízo de mais de 2 milhões de reais. Então nós conseguimos as ordens judiciais e agora estamos indo para o cumprimento. E aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Quantas vezes já foi preso? Uma vez? Uma vez? Só uma vez? E... Em Castavel uma vez eu fui... Duas vezes então? Em Castavel Qual o tiro? Do estelionato Faz tempo de fazer estelionato? Não, faz tempo Foi a primeira vez só em Castavel 2015 2015 Já está em 2023 Só que eu parei Uhum Parou Acho que daquela vez Deve ter ficado fora Quanto tempo ficou preso? Lá Quatro meses Quatro meses e nove dias E aqui? E aqui? Aqui eu fiquei quatro meses Três milhões e cem mil reais Teoricamente um dos bilhetes utilizados nos golpes Também foi identificado Agora a gente vai continuar com as buscas Pra ver outros elementos aí que possam nos ajudar A confirmar todos esses crimes que a gente está investigando Eu queria agradecer você telespectador que tem mandado fotos assistindo o nosso programa E sábado você sabe que eu escolho duas Muitas fotos Que vem do Brasil, vem do exterior É incrível O público que gosta do operação de risco E hoje eu escolhi duas fotos Mas na realidade hoje tem uma novidade A primeira não vai ser foto não Vai ser um vídeo Esse vídeo foi enviado Por uma pessoa que gosta muito do meu programa Que é o Eduardo Lá de Ribeirão Preto E ele está acompanhado de um policial que você conhece Põe no telão diretor Grande Nordelo Eu estou em Ribeirão Preto Encontrei um fã do programa aí Um fã de todo mundo Inclusive do diretor Eduardo Manda um abraço pra galera que assiste a operação de risco Oi gente, um abraço pra vocês Sou Eduardo de Ribeirão Preto Curto muito o programa de vocês Vocês estão de parabéns Continue, a audiência de vocês está 100% Um abraço É isso aí ó O Eduardo falou que não perde um final de semana É isso aí Sabadão é dia de operação de risco É hora de ação Que legal Obrigado seu Eduardo Obrigado Palumbo Palumbo está lá em Ribeirão Preto Dando cana com a polícia civil E a segunda fotografia Diretor Eduardo É um garotinho Bonitinho Camisa de time de futebol Como é que ele chama? É o Marcos Vinicius Põe no telão diretor Olha o Marquinhos aí Ele diz Boa noite Lordelo Me chamo Marcos Vinicius Eu sou de Pouso Alegre Minas Gerais Terra linda Assisto todos os seus programas Adorei Saber Marcos Que você gosta aqui do Jorge Lordelo E do operação de risco Mas vamos lá Agora tem o desafio hein Pega o seu celular agora Agora Junta a família O cachorro O papagaio Tira uma foto Assistindo o programa agora E já manda Para as nossas redes sociais OP de risco Ou Você pode mandar para mim também Que é no Jorge Lordelo Real E quem sabe Semana que vem É você É a sua foto Que vai estar No nosso telão A Guarda Civil Juntamente com o Leandro Basson Eles organizaram um bote Numa comunidade Pois havia uma denúncia Que num determinado barraco Havia muita droga Eu quero que você preste atenção Nessa ocorrência Diretor já estamos aqui Com algumas imagens A correria Do pessoal do Leandro Basson Estão entrando nessa comunidade Atiraram contra a guarnição Da Guarda Civil Você vai assistir daqui a pouco Mas o principal De muita droga Que foi encontrada Você tem que prestar atenção Porque você vai conhecer A droga K2 Droga K2 É uma droga perigosíssima Ela chega a viciar Num primeiro uso E qual que é A nossa preocupação É um jovem Que usa maconha Usa cocaína E lhe oferta Uma droga K2 E essa pessoa Viciando nesse tipo de droga Ela pode sair de casa E passar a morar nas ruas Portanto A importância Dessa ação É de tráfico de drogas A comunidade está Sentindo oprimida A gente vai dar uma chegada Aqui tem uma comunidade Que é uma posse Que eles tomaram o terreno Então está cheio de barracos ali Então é ali que ocorre o tráfico A gente vai chegar Para tentar Catar o traficante Tirar essa droga de circulação Naquele ponto ali Vai para frente um pouco Já saiu Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Para aqui Para aqui Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Tá bom Alguém aí Certeza? Então eles foram Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Então sai, coloca as duas mãos na cabeça e sai. Pode vir, está armado alguma coisa? Eu não tenho nada não, não. Tá, o que é esse saco de droga aqui? Não é nada não, não. Não, não é seu? Não. Não? Você tem alguém com você aí? Não, não, não. Você está grávido, alguma coisa? Não, né? Não, não, está na internet. Então sai. Achamos, chefe. Está na mão. Segura aqui. Cadê a polícia? Ele está aí? Não. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Depois nós vamos aqui. Tem alguma coisa com você? Não. Levanta a camisa só para mostrar para mim. Você levou alguma coisa para o banheiro para jogar lá? Não, pode jogar. Tá. Não, não, não. Tá na mão a droga. Tem mais droga na geladeira? Pode olhar, não é meu. Não é meu. Eu trabalho, tenho registro. Cadê? Eles desceram aqui, ó. Desceram aqui. Já fala. Eles desceram aqui. Pode ver que onde vocês viram a porta está aberta. Eles desceram aí. Eu estava no banheiro, pode ver. Tudo bem, meu. Tudo bem, gente. Eu vou dar uma olhada aqui na sua casa, você entendeu? Tudo bem? A porta estava aberta, certo? É, eu deixei aberta porque eu fui lá no banheiro. Porque eu fui abrir porque o meu registro era lá fora. Segura aqui que eu ia mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. Vamos revirar a casa, beleza? Não, pô. Eu vou revirar mesmo. Tem arma aqui dentro? Não tem arma. O seu namorado dorme é onde? Não, na cama comigo, lógico. Já vai dando a letra. Não, não, não. Na educação. Na educação. Olha aqui. Cadê? É no amor que eu estou te tratando, tá bom? Tá? Você sabe com quem você namora aqui. Eu não estou pedindo para você caguetar ninguém, tô? Ah, lógico que não. Então tá bom. Pega uma faca aí pra mim. Os caras conseguiram pegar alguma coisa no mato? Não. Aqui eles colocam tudo em código, né? Tem código. Pega uma faca aqui, né? Mas é o... Pega a faca ali pra mim, polícia. Faca. Mas é a contabilidade do trato. Você tem passagem, já? Não. A gente não escolhe a família, tá ligado ou não? Quem que deixou aí? Moça, eu estava no banho. E aí ele falou o que pra você? Vou deixar aqui. Não, passou correndo, moça. Eu estava te ganhando. Isso aqui é uma taura? Pode guardar. Se eu achar arma na casa, vai ficar ruim pra você. Agora, chega de mentira. Eu não estou mentindo. Falar que largaram a arma também vai ficar complicado. Não, não tem nada. Pode olhar. Tá. Seu marido guarda a arma aí? Não guarda nada, moça. Não é? Os equipamentos da arma, né? É. Vê se não tem arma aí dentro, meu. Ó, carregador aqui, ó. Ó, carregador. Beleza, arma. Pega que tem outro saquinho desse aí. É melhor você dar letra, já onde tá. É, eu não escuto lá de sua família. Eu não tenho nada. A gente está tratando você com respeito, sem educação. E eu também, claro. É o mínimo, né? É o mínimo, uma casa cheia de droga, com arma. É o mínimo, né? Posso dizer o quê? Então, é o mínimo que você pode tratar com educação. Eu não sou o Bel que não é meu. Eu pedi pra você assumir alguma coisa? Mas eu estou lá. Você está sentado em cima do bagulho, você entendeu? Você perguntou se é meu. Você não. A senhora e senhor. Vamos começar assim? Sim. Tá? A senhora e senhor. Tá bom? Sim. Você me chama de senhor, eu te chamo de senhora. Vamos ter a educação. Tá? Pode olhar. Pode olhar. Não, tudo bem. A gente vai olhar. Isso aqui não tem como não olhar. Não. Tá? Tem droga na geladeira? Esse saco ali tem. Esse saco na geladeira ali, ó, branco. Maconha na geladeira? Olha isso. Vem na geladeira? Eu fumo maconha. Essa maconha é sua? Entendeu? A maconha eu fumo. Essa maconha é sua? Não tem problema. É sua essa maconha? Essa maconha é sua? Eu ganhei de um amigo. Ah, então é sua. Então tudo bem. Tem mais droga? Vamos, vamos. Que eu saiba não, moço. Que eu saiba não, moço. Que eu saiba não, o que tem é isso daí. Pega esse saco pra mim. Eu sei que eu tô vendo também. Pega o saco pra mim. Cuidado. Maconha. Mais droga sintética. Você sabia que isso aqui é droga sintética? Você usa isso aqui também? Eu não. Como que é o nome dessa droga? Vamos ver. Eu não sei o que é. Não, tudo bem, eu tô perguntando. Eu sei o que é. E essa aqui? Essa daí eu não sei. É. Oi. Faz a parte lá fora. Parte lá fora. Segura aí. O que foi? Tá, beleza. Vai lá. Isso aqui é K2. Dá uma olhada aqui, ó. E você usa K2 também? Eu não. K2, K9. É como eles chamam por aí. Isso aqui tá acabando. Acabando com a juventude. Isso aqui é fentanol pulverizado e maconha. O pessoal tá fumando isso daqui. Tá ficando muito louco. É o efeito zumbi, né? Efeito zumbi. Tem mais droga sintética aqui, ó. Aonde você anda aqui, ó. É droga pela casa. E você continua com conversinha. Infelizmente vai se complicar. Moço, eu não posso falar. Tranquilo. Não sei, a casa... Não, nós vamos apresentar... A boa cara é mentir pra gente. Eu tô mentindo. E a nossa cara é catar. Descobrir o que você tá mentindo. Tá, mas eu não sei onde tá as coisas. Você mora aqui? Eu moro aqui. Você é dona do barraco? Não sou a dona, mas... Quem que é o dono do barraco? Seu namorado? É. Ah, tá. Onde a gente vasculha, acha maconha. Dá uma olhada aqui, ó. Ó. Onde a gente mexe, acha maconha. O celular tá aqui. O celular é seu? Novo? Não. É de quem celular? Esse daí, ó... Eu tinha comprado do rapaz. Só que não deu com certeza. Deixa eu falar uma coisa. Como que é teu nome mesmo? Que puxar o e-mail é roubado se assina um 180. Sim. Tá bom? É roubado isso? Você não sabe? Se eu saiba, não. Que eu comprei do rapaz e ele falou que não tinha nada. Dá o saco aqui, ó. Polícia, coloca mais aqui no saco. Onde, olha, a gente acha droga. Você nem estudou de guarda, eu sei. É o mais trabalho que tá aqui dentro de casa. Mas eu tô mexendo, tô achando droga. Então, mas... Olha aí, ó. Tudo bem. Olha aqui, olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Você usa cocaína também? Eu uso cocaína. Quem usa cocaína? Dentro de sapato. Então, isso aqui não é pra uso. Isso aqui é pra ver. Você entende o que eu tô falando? Que marido é esse que deixa a mulher sentada na droga, cara? Que malandro é esse que guarda a droga dentro de casa e deixa a mulher ser detida? Que marido é esse? Quantos anos você tem, menina? Trinta. Poxa, sentada só em cocaína, droga sintética, em arma. Desculpa. Você tá escolhendo o seu futuro. Olha o que você tá procurando pra sua vida. Pra polícia. Onde eu vasculho, eu acho droga, meu. Olha o que que é isso aqui. Dá uma olhada. Isso aqui é canove. Não. Isso aqui é skunk, ó. Foi o que eu tinha falado. A molecada tá... Isso aqui... Mas não é o efeito de canove. É uma coisa mais forte, né? Não, é menos. Não é... Não, é mais forte que a maconha normal. O skunk, ele é efeito como? Você sabe? Eu não sei. Eu sei que eu fumo. Eu não vou negar. Não, você fuma o skunk, qual é o efeito do skunk? É a mesma coisa da maconha, essa cabeça é mais forte, assim, você fica... Muito mais louco, né? Não, legal, tudo bem. Eu não tenho que mentir. Não, legal, é isso. Vamos começar. Eu não tenho que mentir, entendeu? O que eu uso, eu uso. Cocaína eu não uso, não. Ele é mais caro que a maconha? Ele quanto custa o skunk? Dez. Dez? Mas a maconha custa dez. Isso também é maconha. É? Sabia que sua filha tava sentada em cima de um monte de cocaína, de maconha? Sabia disso? Não tem. Não. Isso é o marido que ela tem, segundo ela. Como é que você casa com um cara que deixa a droga em casa? Entendeu o que eu tô falando? Entendeu, o senhor tá falando, mas eu tô entendendo. Você tá passando mal? Eu enterrei meu filho ontem. Deus me livre. Meus sentimentos, tá? Não tem como eu saber. Meus sentimentos. O que aconteceu com ele? Morreu com a úlcera, estourou. Meus sentimentos pra senhora? O senhor ficou sabendo, o rapaz morreu aqui. É, eu tô sabendo. Meus sentimentos. Minha, vem aqui. Senhora, tá tudo bem. Sua filha tá comigo. A gente vai conduzir pra delegacia. Eu sei que... Eu tô com ela. Ela é maior de 18 anos, não é? É, mas... Pode ficar sossegada. Tudo bem. Pode ficar sossegada. Senhora, pode ir lá na delegacia. Não tem problema. O que a gente quer mesmo é o traficante, tá? Fala bem pra mim. Eu não mexo com família. Família, pra mim, é sagrado. Quem sabe como é que eu trabalho, sabe como funciona. Agora, o cara deixar ela sentada num monte de droga, como é que funciona o negócio desse? Que homem é esse? Tá bom? Eu vou acompanhar. Agora a senhora espera lá. Pode ficar sossegado que ninguém tá maltratando. Ela tá acompanhando. Eu prefiro que ela acompanhe a vistoria pra depois não falar besteira, tá bom? Eu tô aqui agora. Olha o que a gente localizou. Um drone. Sabe pra que eles usam o drone? Aqui é a parte de baixo. Pra subir e identificar quando as viaturas estão próximas. Então, lá de cima, consegue ter toda a visão, tá bom? Ó, isso que o tráfico tá usando, a tecnologia. E fica muito difícil trabalhar e combater o tráfico dessa maneira, mas a gente vai continuar batendo. Você vê, a gente chega mesmo. Não tem dó, não. A operação foi muito bem sucedida. Dividimos a equipe em dois grupos. Um veio pela mata e nós entramos pela frente da comunidade. Conseguimos apreender grande quantidade de interpecente. E o que é diferente? Aprendemos um drone. O pessoal usava o drone pra poder identificar as chegadas da viatura. Então, eles subiam drones e faziam toda a onda do perímetro com o drone. Aí ficava mais fácil. O pessoal com rádio, com drones, já avisava. Ó, tá vindo viatura, não tá vindo. É muito interessante que é a primeira vez que a gente aprende esse tipo de equipamento que o tráfico está usando. E as nossas reportagens você pode ver no Rede TV Go. É só você entrar no site redetvgo.com.br ou baixar o aplicativo e se cadastrar. Gente, é de graça. E lá você encontra todos os programas da casa. Aqui da Rede TV, há programação ao vivo e ainda conteúdos inéditos. Mais um lembrete, hein? De segunda a sexta eu tenho o meu novo programa, que é o Hora de Ação. Começa às 18 horas, segunda a sexta-feira. E eu conto muito com a sua audiência. Fique agora com o programa Mega Senha Power, apresentado pelo divertido Marcelo de Carvalho. Boa noite. Boa noite.